Eita! Olha a pisadinha! Olha que eu tô comendo água hoje! Olha a caçaça! Olha a caçaça, bichão! Olha só! Olha todo mundo no balanço aqui! Vai! 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 Olha! Olha o balanço! Vai na pisadinha, pisadinha! Vai! 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 Vai na pisadinha, pisadinha! Como é? Como é? Vai na pisadinha! Assim, assim, assim! Vai na pisadinha, pisadinha, pisadinha! Vai! Vai! Vai na pisadinha, pisadinha! Vai! Vai! Vai na pisadinha, pisadinha! Vai no chão, mainha, vai no chão, mainha Vai no chão, agora deu uma galadinha Vai no chão, mainha, deu uma galadinha Vai no chão, desce no chão Vai no chão, mainha, vai no chão, mainha Vai no chão, agora deu uma galadinha Vai no chão, mainha, deu uma galadinha Agora eu quero ver todo mundo com a mãozinha aqui Olha que a chassa, caralho, que a chassa, caralho, que a chassa Eu vou bebendo, eu quero é mais Que a chassa, caralho, que a chassa, caralho, que a chassa Olha a mãozinha aqui, ó Olha que a chassa, caralho, que a chassa Eu vou bebendo, eu quero é mais Olha que a chassa, caralho, que a chassa, caralho Vai na pisadinha, salta Empurra, empurra, empurra Olha a pisadinha Olha a paçoca Olha a paçoca, bichão Paçoca, paçoca, paçoca Paçoca, 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 paçoca Paçoca, 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 paçoca Paçoca, paçoca Ela gosta, ela gosta, ela gosta Ela gosta, ela gosta, ela gosta Soca, soca Soca, soca Soca, soca Ela gosta de paçoca, soca, soca Soca aquela gata, soca, soca, ué Quando se soca, 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 soca Ela gata de paçoca, gata de paçoca Paçoca, bomba com bando de primeira Que é muito gostaria, faz da brasileira Guta com muito jeitinho Com muito jeitinho Opa, só na boa é coisa de primeira Ela é muito gostaria, coisa brasileira Guta com muito jeitinho Com muito carinho Com muito jeitinho Olha o paçoca Ela gosta, ela gosta, ela gosta Ela gosta, ela gosta, ela gosta Soca, soca, soca Ela gosta, ela gosta, soca, 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 soca Mais um sucesso do companheiro do quarto Vim com leite moça, é pau nas coxas É a nova mistura do companheiro do quarto, mamãe Ela já tá em lombradinha Ela já tá em lombradinha Tomar pau nas coxa Tira a onda de sontinha Mas já quer tomar outra Essa dos é mais forte Vem com uma pau nas coxas Bate, bate da tapinha na cachorro Pina a budinha pra tomar pau nas coxas Bate, bate e dá tapinha na cachorro Mistura, viu, leite, moça Rebalha as coxas Bate, bate da tapinha na cachorro Pina a budinha pra tomar pau nas coxas Olha que bate, bate e dá tapinha na cachorro Fim com leite, moça Rebalha as coxas Ela já tá alombradinha Mas ela já tá alombradinha Ela já tá alombradinha Você pediu uma dose, então eu te dei Na paga, na rachada, você tomou e gostou Tira a onda de gatinha, mas já quer tomar outra Essa dose é mais forte, mas toma pão nas costas Tira a onda de gatinha, mas já quer tomar outra Essa dose é mais forte, então toma pão nas costas Bate, bate, dá tapinha na cachorra Empina a bundinha pra tomar pão nas costas Olha que bate, bate, dá tapinha na cachorra E com leite moça, é pão nas costas Bate, bate, dá tapinha na cachorra Empina a bundinha pra tomar pão nas costas Olha que bate, bate, dá tapinha na cachorra E com leite moça, é palmas coxas Ela já tá alombradinha Ela já tá alombradinha Ela já tá alombradinha Ela já tá alombradinha O sucesso do povão E é a companhia do quarto Toma Lili, toma Lili Toma Lili, toma Lili Sacote Companhia do quarto O nosso amor é doce, doce feito mel Quando estou contigo, eu me sinto no céu O nosso amor é doce, doce feito mel Quando estou contigo, eu me sinto Eu sou, eu sou, eu sou seu geladinho, geladinho Viva de barra, viva de barra Sacote Olha que eu sou, eu sou, eu sou o seu juninho Então vem me chupar, vem me chupar Vem me chupar todinho Eu sou, eu sou, eu sou o seu docinho Vem me chupar, vem me chupar Vem me chupar Olha que eu sou, eu sou, eu sou do companhia Então vem me chupar, vem me chupar Vem chupar mãe Me bota na boca, assim eu te deixo louca Me bota no berço, que assim eu te enlouqueço Olha, me bota na boca, mamãe, assim eu te deixo louca Bota no berço, eu te enlouqueço Chupa, chupa gostosinho, o seu queimadinho Chupa, chupa, chupa gostosinho, o seu queimadinho Chupa, chupa gostosinho, o seu queimadinho Chupa, chupa gostosinho, o seu queimadinho O nosso amor é doce, doce feito mel Quando estou contigo, eu me sinto E mais o nosso amor é doce, doce feito mel Quando estou contigo, eu sou, eu sou, eu sou Olha lá, bichão Venha, venha, venha Eu sou, eu sou, eu sou o seu juninho Então vem, chupa, vem, chupa, vem, chupa todinho Eu sou, eu sou, eu sou o seu queimadinho Chupa, vem, chupa, vem, chupa Olha lá, bichão, como é que é? Olha que eu sou, eu sou, eu sou o seu juninho Então vem, me chupa, vem, me chupa, vem, me chupa, solta Me bota na boca, assim eu te deixo louca Me bota no berço, assim eu me enlouqueço Olha, me bota na boca, mãe, assim eu te deixo louca Bota no berço, eu te enlouqueço Chupa, chupa gostosinho, o seu queimadinho Chupa, chupa Chupa, chupa gostosinho, o seu queimadinho Vem, chupa todinho, vem, 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 vem Chupa, chupa gostosinho, o seu canudinho Olha lá, Davi Pires, remenda Olha que chupa, chupa gostosinho, o seu queimadinho Vem, chupa, vem, vem, vem Olha lá, bichão Companhia do quarto sucesso Sorrando tudo É o docinho É o suíto Olha, bora Mamãe Não vou negar, sofrir demais quando você me deu fome Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Mas eu quentei O meu cabelo me valorizei E tem da academia que eu malem, malem Venha voltar por cima e hoje de você Eu não vou namorada Me pensou Me pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia perder pra voltar Ah, 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 ah É que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia perder pra voltar Ah, 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 ah Eu não vou negar sofrer demais quando você deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Eu pintei, o meu cabelo me valorizei E na academia eu malhei, malhei Veio a volta por cima e hoje eu mostrei Minha nova namorada E pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Companhia do Pátio Empurra todo mundo I'm crazy I'm crazy Vai, 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 vai Mas sua música é nossa, legal Essa é a pegada Mas é tudo que vê Mas é tudo que vê Isso que quer botar na boca É botar na boca, é botar na boca, é botar na boca É botar na boca, é botar na boca, é botar na boca Mas quando vai passar é quebrando, toda a galera vai soando Se achando a gatinha, quase toda vez em dia Anda com pouquinha louca, com a chuqueta na boca Parece uma criança e ao mesmo tempo louca Tudo que vê, fica na boca Eu disse que é botar na boca, quer botar na boca, quer botar na boca Quer botar na boca, quer botar na boca Mas é tudo que vê, fica na boca 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 Mas é tudo que vê, fica na boca Volta! Isso! Compa, minha culpa Eu não quero me saber Quer copiar, parceiro? Faça um ritmo massa Quando vai passar é quebrando, toda a galera vai soando Se achando a gatinha, quase toda vez em dia Anda com pouquinha louca, com a chuqueta na boca Parece uma criança e ao mesmo tempo louca Fica na boca Fica na boca Fica na boca É tudo que vê, fica na boca Mas é tudo que vê, fica na boca Eu disse que é botar 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 na boca Tem um mulherão Ela é gostosona e tem um doção Fica alucinado e também indignado Não dá pra resistir, eu vou ter que pedir Eu quero seu doce Fica alucinado e também indignado Isso é companhia do quarto mijão Olha lá Eu sou muito mais criança do que você pensa Ainda mais na sua presença Eu sou chorão, eu sou pidão Esse problema já tem a solução Eu quero seu doce Eu quero seu doce Eu sou 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 doce